E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo para vocês, um vídeo de hoje, mais um vídeo de Call of Duty Warzone porque eu quero revisitar uma arma com vocês que esteve presente no coração de todos durante muitas seasons e estamos falando dela da FAQzinha aqui dentro do Warzone. Antes de eu mostrar a classe da FAQ para o vídeo de hoje, já comenta aqui embaixo, Algoritmo ou Lipe, te amo, muito obrigado pelos seus vídeos ou então só salve porque ajuda pra caramba na minha recomendação dos próximos vídeos e muito obrigado. O vídeo da K47 já bateu quase mil comentários, meus amigos, vocês são demais, muito obrigado, sempre comentem bastante e deixem um like porque me ajuda de coração, é a única ajuda que eu peço a vocês. Vem cá que eu voltei a mostrar a classe da FAQ para o vídeo de hoje. Meus amigos, a FAQ nessa configuração que eu vou trazer pra vocês, 630 milissegundos, meus amigos, 630 milissegundos, ela bate com qualquer arma. O bom desses 630 milissegundos é que ela chega até 45 metros nesta confinha, então você consegue cobrir um alvo até de curta a média distância utilizando a FAQ. Ela dá um SNET e Sniper Suporte como também uma SMG se você configurar desta forma que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro passo, a gente vai trazer o Supressor Ação para te dar alcance de dano Bullet Velocity e lhe ajudar no controle do recuo. Segundo passo, como ela vai ser mais para Sniper Suporte e SMG, vou colocar o Olofot e Tigre para te dar 3% a mais de velocidade. Vamos trazer os carregadores de 50 ou pode ser o carregador de 38 caso seja extremo rush. Mas como era um Sniper Suporte, eu precisava de mais munição e trouxe o carregador de 50. Se você colocar o carregador de 38, vai diminuir 20 milissegundos o seu ADS, porque o nerf que teve nesta arma nos tempos pra cá foi apenas a puxada de mira, mas o TTK ainda é insano. Pra gente diminuir ainda mais o ADS, se você colocar as tiras elásticas aéreas, ela vai tirar 45 milissegundos de puxada de mira. E por último, vamos trazer a Coironia de Combate para te dar um Sprint Out Time, que é velocidade pós-corrida para você começar a atirar. Esta é a configuração da FAQ que eu utilizei no vídeo de hoje para combate com a minha Swiss K31, que todo mundo pergunta, eu utilizo esta configuração aqui. Trouxe uma gameplay maravilhosa na Solo, utilizando a FAQ para relembrar os velhos tempos dourados. A FAQ é a Sbec, comenta aqui embaixo se você gosta da FAQ ou se você acredita que ela pode sim se juntar ao meta atual. As lives acontecem em todos os dias, twitch.tv.br. Manda um sub grátis através do Amazon Prime, que você joga comigo duas vezes a semana, entra para o nosso regimento, nosso clube do Telegram, e ainda participa do sorteio mensal quando a gente bate os 600 subs. Então, dito todos os recadinhos, vamos conferir a partida! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho é o cara mano Eu não matei esse cara. 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 Esse cara aí, meu Deus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto